Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike Boletini E hoje eu vou estar ensinando a você como instalar o aplicativo Deezer AliExpress Dropshipping no seu Shop5 Um aplicativo que importa produtos do AliExpress para a sua loja no Shop5 Bom, sem mais delongas, vamos direto para o nosso vídeo Bom pessoal, sem mais delongas, não é difícil Aquilo que eu falei para vocês é algo fácil e rápido de se fazer Aqui ao lado da nossa Shop5 nós temos os menuzinhos de início, pedidos, produtos, clientes, análises, marketing, descontos E aqui em app é onde a gente vai clicar Aqui você vai ter os aplicativos já instalados na sua loja, que já vem o Facebook e o Google E você vai clicar bem aqui, personalizar a nossa loja Personalizar a loja Já vai abrir uma nova aba Assim que abrir a nova aba, ele vai mandar você direto para a Shop5 Store Que é para você baixar aplicativos na sua Shop5 Olha que legal A gente vai trabalhar com o Deezer AliExpress Dropshipping Que é aquilo que eu já falei para vocês, vou estar falando de novo É um aplicativo que vai direcionar produtos do AliExpress direto para a sua loja na Shop5 Bom, você vai clicar aqui em adicionar aplicativos Gente, como eu falei para vocês, não é nada difícil, é muito fácil Clicando nesse adicionar aplicativos, ele já vai pedir para você estar adicionando o seu login do AliExpress Que é o mesmo login da Shop5 Então você vai vincular um com o outro Aqui ele está pedindo a permissão Essa página já é a permissão para o Deezer entrar na sua loja do Shop5 Você vai colocar instalar, sim Pode instalar o app Vai estar fazendo a instalação agora, bem bonitinha, bem legal Terminou a instalação, ele já vai estar abrindo Ele não abriu, ele pediu aqui para você fazer o login Então vamos fazer o login já aqui, que legal Vai fazer todos os processos juntos Aqui eu já vou fazer o login, rapidinho Opa, ele já reconheceu o meu login Legal Assim que ele reconhecer todo o seu login, ele vai pedir para você selecionar a plataforma que você quer importar os produtos da AliExpress Como a gente trabalha com a Shop5, a gente já vai colocar aqui a plataforma Shop5 Clica nela Aí ele vai pedir aqui, coloque o nome da sua loja Oh Mike, onde eu acho isso? Você vai aqui na sua Shop5 de volta Vamos aqui em configurações E vai estar bem aqui, teste ima digital 001 Esse aqui é o meu, tá bom? O de vocês vai estar o nome da loja de vocês Vamos pegar, vamos voltar lá para o Deezer, na nossa aba do Deezer E vai colar isso aqui, teste ima digital Adicionar a loja Clicou em adicionar a loja, ele já vai reconhecer na hora a sua loja, meu amigo Olha que legal Vamos lá, vamos lá Aí reconheceu E já vai até abrir o aplicativo para você já começar a fazer a seleção dos produtos que você quer levar para a sua loja Olha só que legal Já abriu aqui E aqui a gente já tem os produtos Eu vou fazer um exemplo de um produto com vocês, tá bom? E só para vocês entenderem como é que é Olha que legal, olha que top esse astronauta A gente vai clicar bem aqui, ó, ationar to import list Nesse meiozinho aqui Ele já vai para essa aba aqui, ó, de import lists, né? Aqui você vai ter vários menus e você vai sempre utilizar esse aqui, ó, import list Clicando aqui Já tem algum, eu já tinha selecionado esses também, tá? Mas a gente tinha selecionado esse astronauta aqui que eu achei muito bacana Ó, vamos voltar em editar produto então Pô, vamos colocar um nome que seja mais atrativo para o nosso cliente procurar no Google E que vai ser atrativo para as pessoas acharem mais fácil, né? Um produto fácil Então, mini astronauta Astronauta Mini astronauta Vou colocar assim É só um exemplo, tá, gente? Depois vocês precisam fazer uma pesquisa mais a campo disso Para ter um engajamento legal, tá? Um mini astronauta, beleza A gente vai ver aqui ao lado que tem variações, né? Mas só temos um produto dele, beleza Descrição aqui ao lado também É legal você já pegar isso aqui e já deixar tudo traduzido, tá bom? Deixar bem bonitinho as imagens E aqui você também, ó, nas variações Esqueci de falar para vocês isso Você tem que deixar aqui, ó, branco Tá? Que ele já muda lá no seu Shopify Direto, branco Aqui em cima você pode colocar a cor E aqui vai o preço dele, tá bom, gente? Ó Aqui você altera o preço dele Ou você pode alterar na Shopify também, tá bom? E aqui seria o estoque de quantos produtos que nós temos Terminou de fazer toda essa configuração aqui, Mike? Beleza Clica em salvar Tá? Você vai clicar primeiro em salvar Depois você vai de novo aqui Em editar o produto E aí sim enviar ao Shopify Você vai marcar essas duas opçõezinhas aqui sempre, tá? Essas duas opções são muito importantes Você não pode deixar de marcá-las E enviar ao Shopify Beleza Já foi enviado para a nossa Shopify A gente vem aqui em produtos Já está na nossa loja Ó que legal O produto já está na nossa loja Você vai clicar aqui no produto Para você fazer as edições, tá? Aí você vai fazer a edição aqui Do jeito que você tem que fazer Certinho, tá? E aqui já está, ó Produto bem bacana Aqui você vai colocar o preço Também Vai modificar Estoque Tudo que você quiser Já está aqui tudo exportado Bonito E feito Ah, vamos ver como é que está na nossa loja Tá, gente? Essa aqui é uma loja Só para teste Só para a gente ver como é que se faz E já está aqui, ó Nosso produto exportadinho Do jeito que a gente quer Tenha uma loja profissional Feita por quem entende de verdade De e-commerce e designer Design clean e moderno Nada daqueles temas que todos usam Identidade visual completa Desde a sua logo tipo Até os banners feita por profissionais Loja rápida e otimizada Tema 100% otimizado Para as telinhas dos celulares Receba sua loja Dropship 100% pronta em tempo recorde E suporte humanizado Conheça a imadigital.com.br Ou siga meu Instagram Klebson.ads Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo rápido, fácil Mas esse vídeo vai te ajudar muito Bom, se você gostou Curta a gente Segue as nossas redes sociais E já dá um like E também ativa as notificações No sininho, tá bom? E aguarda para mais vídeos Muito bacana E aí E aí E aí E aí E aí